Em 2013, foi destinada uma verba anual, V, para a realização de um determinado projeto. No dia seguinte, devido a um problema de caixa, a verba anual destinada ao projeto sofreu uma diminuição de 20% em relação à verba V. Em 2015, com a melhoria da situação do caixa, está previsto, com a verba anual para ser aplicada no projeto, um valor superior em 25% ao da verba destinada em 2014. Desconsiderando a inflação desse período, pode-se afirmar que o valor previsto para 2015 corresponde de V a... Então, família, analisando aqui a questão, essa é uma questãozinha de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. É uma questãozinha clássica de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. Para resolver essa questão, existe um macete. Vamos lá, quem nos acompanha já sabe. Qual é o bizu para resolver essa questão sobre aumentos e descontos sucessivos? Coloca aí, putinho, o marcão na tela. Vamos lá. Qual é o macete que nós ensinamos para resolver questões de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos? Vamos lá. Para cima do inimigo. Vamos lá. Vai ter o deleizinho aqui da minha fala. Mas vamos lá. Qual é o macete que nós utilizamos? O macete que eu aprendi com o MPP é a técnica CVM. O que significa o CVM? Faz a continha, volta uma casa e multiplica. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. No primeiro momento, sofreu uma diminuição de 20%. E no segundo momento, foi superior em 25%. Então, no primeiro momento, diminuiu 20%. E no segundo momento, aumentou. 25%. Então, vamos lá. Aplicando a técnica CVM. Vamos lá. Primeiro momento. Faz a continha. Então, menos 20 com mais 25, vai dar mais 5. Fez a continha? Volto uma casa. Só que quando eu volto uma casa... Só que quando eu volto uma casa... Se liga, bebê. Muda os valores. Ó. O 25 virou 2,5. E o 20 virou 2. 25, 2,5. E o 20 virou 2. Só que quando eu volto uma casa... Não tem ideia. Eu multiplico. Então, multiplicando aqui os novos valores... Menos 2 vezes 2,5. Isso daí vai dar menos 5. Então, mais 5 com menos 5 vai dar zero. Aí, o que significa esse zero aqui para a gente? Significa que nem aumentou e nem diminuiu. Continuou valendo V. Ou seja, o valor previsto é o mesmo. Continua sendo V. Se ele continua sendo o mesmo valor... Significa que ele corresponde a 100%. Ele não aumentou e nem diminuiu. Então, sempre que o resultado for zero... Significa que o valor nem aumentou nem diminuiu. Ou seja, ele continua na mesma. Ou seja, ele vale exatamente 100%. Porque 100% é a nossa referência. Não aumentou e nem diminuiu. Então, ele vale quanto? 100%. V.K., você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática que nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da Unesp. Vai ter o curso de exercícios da Unesp. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante, porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só. Só esses dois aqui são mais de 500 questões da Unesp resolvidas em vídeo por nós, tá? Você vai ter 14 simulados da Banca Unesp. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma, que é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio do TJ São Paulo em apenas 7 semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas 7 semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais 6 meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de 6 meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, ó, continha aqui de padaria, ó. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos. 297 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp, 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!